Marconi Cordeiro, 29 anos, era cirurgião dentista e tinha um sonho, ser funcionário público. Foi então que resolveu se inscrever no concurso da polícia militar. O pai, seu José Ribamar, disse que o filho estava se preparando desde agosto do ano passado e que não apresentava nenhum problema de saúde. Fez todos os exames e estava apto a realizar os testes. Mas ele tinha essa vontade de se tornar um policial militar. Ele aproveitou agora com esse concurso e fez a inscrição. E estava treinando desde o mês de agosto, não apresentava nenhum problema físico, nada. E inclusive o exame que ele fez estava apto para exercer, para fazer o teste de aptidão física. Acontece que durante o teste de aptidão física, ele passou mal e foi levado para a Upa do Bacanga. Lá, aguardou ser transferido para outro hospital, mas veio a óbito antes. Segundo o laudo, a causa da morte do Marconi Cordeiro foi trombose venosa profunda. Um sonho que, infelizmente, não teve um final feliz. Segundo a família do Marconi, a situação piorou, porque no local não tinha ambulância com oxigênio para prestar socorro. Porém, por meio de nota, a direção da organizadora do concurso informou que todos os testes físicos são acompanhados por enfermeiras e médicos, além de uma ambulância equipada com mini UTI justamente para casos de urgência. E ainda, no local, havia, sim, equipamentos desfibrilador e balões de oxigênio. Outro caso foi da policial civil Daniele Nunes, de 24 anos. Ela prestava serviços na delegacia de Barra do Corda e estava feliz por mais essa etapa na sua vida. Só que acabou tendo um acidente vascular cerebral também durante o TAF. Como a causa da morte foi definida como um acidente vascular cerebral, a causa mais comum é que ela tivesse uma malformação artéria venosa, que é uma alteração nos vasos intracranianos. E essa malformação, diante do esforço e da elevação da pressão que acontece com o esforço, às vezes ela não está, apesar de ter passado pelos exames pré, não está condicionada fisicamente a fazer aquilo ali, a pressão pode ter subido e ocasionado um sangramento. E os casos não param por aí. Outro candidato, o Paulo Emílio de Melo Costa, de 28 anos, chegou a vomitar durante o percurso. Foi atendido pela equipe médica local e voltou para a pista, pois queria concluir o teste. Não aguentou e também foi levado para a UPA do Bacanga e, em seguida, para o Hospital Carlos Macieira. Segundo a assessoria, Paulo apresentou uma melhora e será transferido da unidade de terapia intensiva para a enfermaria, onde permanecerá em observação.